Glórias a Deus, amém irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem à distância A gente estava com uns probleminhas aí na internet, não sei se conseguiu restabelecer, conseguiu? Não, então, Deus está no controle, amém? Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor aí lá no Salmo 48 Vou começar por aqui, amém? Eu creio que Deus vai estar falando ao nosso coração, como já está falando desde o início do culto, amém? Vamos começar aqui, olha, grande é o Senhor, como indigo de ser louvado, amém? Grande é o Senhor, é o que eu quero abordar aqui E a oração já foi feita, então os irmãos podem se assentar, amém? Grande é o Senhor, eu quero falar sobre a grandeza de Deus Como que é essa grandeza de Deus, onde que Ele quer ser grande em nossa vida? Olha, eu separei aqui três coisas, três coisas onde Deus é grande Amém? Eu vou falar aqui rapidamente, porque o que eu quero mais é a segunda Então eu vou citar as três primeiro aqui, olha Deus, Ele é soberano Pois criou tudo que há Isso aqui já demonstra a grandeza do nosso Deus Ele é soberano, Ele criou todas as coisas Ele sustenta, Ele governa tudo Isso demonstra a grandeza dEle A grandeza dEle não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém De nenhuma das suas criaturas Ele é grande e essa grandeza ninguém pode tirar dEle Amém? Ele é o Senhor O Todo-Poderoso Soberano Que governa sobre tudo Sobre todos Que domina sobre tudo e sobre todos Essa soberania dEle, essa grandeza dEle Permanece para sempre O segundo Onde é que Deus quer ser grande Porque eu falei assim, olha O Senhor é grande em três coisas Ou quer se tornar grande Nessas coisas aqui Na primeira Ele é grande e ponto final Na segunda Que é o aqui e agora Deus Ele quer ser grande aqui e agora Ele quer ser grande na sua vida Ele quer ser grande na sua família E Ele quer ser grande na igreja É aqui e agora Neste momento aqui É importante que o Senhor cresça E que nós diminuamos Está escrito lá em João Capítulo 3 Versículo 30 É 30 mesmo? Convém que Ele cresça E eu diminua E Ele Para crescer na minha família Também Crer no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Deus será grande na tua casa E também ser grande na igreja Porque Jesus falou assim Eu vou edificar a minha igreja E as portas do inferno Não podem prevalecer contra ela Então Deus quer ser grande Aqui e agora Na sua vida Na sua família E aqui nesta igreja Entendendo que Entendendo que A igreja local Esta igreja que você está congregando Ou que você está visitando É uma E ela faz parte da igreja Espalhada por toda a terra Olha só Deus Ele é grande na igreja Espalhada por toda a terra Porque é profético Que as portas do inferno Não podem prevalecer Contra a igreja Então Ele é grande na igreja Desde o dia em que Ele afundou Quando Ele falou Essa palavra para Pedro E quando Ele morre Ali na cruz Ele é transpassado A igreja dEle nasce Até os dias de hoje E vai ser até o dia Do arrebatamento Ele é grande Na igreja que está espalhada Mas Tem também a igreja local Onde nós vemos No livro de Apocalipse Que Jesus Cristo Disse assim Olha Eu estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei na sua casa Cearei com ele E ele comigo Naquela igreja Jesus Cristo Não estava sendo grande Então existe a possibilidade De Deus não ser grande Em uma igreja Existe essa condição De Ele não ser o Senhor De uma igreja De Ele não estar sendo adorado Exaltado Naquela igreja Naquela congregação Deu para entender até aí? Então Eu estou citando Onde Jesus Ele é grande E aonde Ele quer ser grande Amém? Então o terceiro ponto aqui Onde Deus quer se tornar grande No reino do mundo Porque embora Sendo todo poderoso Soberano O grande Deus Ele ainda não reina Neste mundo de trevas Mas como que é isso? Ele é soberano E Ele deu o reino deste mundo Nas mãos do homem E falou para o homem Olha Governa Domina Sobre todas as coisas Mas o homem Por sua vez Entregou o reino deste mundo Nas mãos do diabo O nosso Arque adversário Então quem domina este mundo Tenebroso É o diabo O próprio João falou Lá em 1 João Ele disse assim O mundo jaz no maligno 1 João 5,19 O mundo jaz no maligno Ou seja Quem domina este mundo Quem reina neste mundo É o diabo Ele que está dominando Neste mundo E também Jesus Cristo disse assim Para Herodes Olha O meu reino não é deste mundo Quando Ele estava preso ali Que Ele foi preso para ser crucificado Ele falou O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus servos empenhariam para me salvar Os meus súditos Então o meu reino não é deste mundo Ou seja Neste mundo de trevas Ele não é grande Ele não é exaltado Mas Está escrito em Apocalipse capítulo 11 No versículo 15 E o reino do mundo se tornou do nosso Deus E do seu Cristo Existe essa profecia Em que este reino Que está sendo dominado pelo diabo Vai ser tomado Por completo E Deus vai reinar Por completo Essas palavras são proféticas Lá no nível de Daniel Uma pedra que foi cortada assim Ao si de mão Ela se tornou grande Abre lá para você ver em Daniel No capítulo 2 Daniel 2 Versículo 35 Mostra a grandeza Nos reinos Então foi juntamente Os miuçados O ferro, o barro, o bronze A prata e o ouros Os quais se fizeram como palha Das eiras no estio E o vento as levou E deles não se viram mais estios Mas a pedra Que feriu a estátua Isso que eu quero Se tornou em grande montanha Que encheu Toda a terra Eu não vou ler o contexto Mas aqui foi a profecia Da estátua de Mugodonosor Mostrando que os reinos desse mundo Quem domina é o diabo É o ser humano Mas o reino do céu Um dia vai estabelecer Um reinado aqui E ele será grande Uma grande montanha Que está escrita aí, olha Que encheu Toda a terra Esses três pontos Que eu citei para você Eles fazem parte de uma profecia De que Deus se tornará grande Não que Ele não seja grande Mas Ele se tornará grande Em todas as áreas Em todas as circunstâncias Ele se tornará grande Senhor, poderoso, excelso, sublime E isso vai se cumprir Mas eu quero puxar a nossa atenção Para o segundo ponto Que é o aqui agora Vamos abrir lá Em João 3, 30 Que é o ponto que eu acho Que é mais importante para nós É o segundo Porque eu citei Que o Senhor é grande Porque Ele criou todas as coisas Eu citei aqui Que Ele Ele quer ser grande Aqui e agora Nesse momento Na sua vida Na sua família Na igreja E que Ele Se tornará grande Nos reinos desse mundo Interessante Que parece que as coisas Acontecem por etapa aqui Primeiro Deus O Todo Poderoso Cria todas as coisas É o Senhor grande Depois Ele quer se tornar grande Na sua vida Na sua família Na igreja Para então dominar depois Todo este mundo Mas não é Intenção Do Senhor Jesus Dominar o mundo todo Nesse governo Caído que está O ser humano Ele não quer tomar O governo do ser humano Jesus falou assim Dá César O que é de César E dá Deus O que é de Deus O meu reino Não é deste mundo Eu posso interferir Como Ele interferiu No reinado de Nabucodonosor Ele é que deu o reinado Porque Ele é soberano Ele é poderoso Até o diabo Deus manda nele Porque Ele é todo poderoso Ele manda em mim Manda em você Manda em tudo Só que eu e você Temos vontade própria Direção própria Nós escolhemos Se vamos ser Deixar Deus crescer Na nossa vida Se nós vamos obedecê-lo ou não Nós escolhemos Só que Para tudo tem um limite Deus criou o mar E falou assim Até aqui Vão vir os orgulhos Da sua onda Ou seja Querendo ou não Deus Ele é grande E não tem ninguém Que possa impedir Porque você e eu Nós dependemos dEle De qualquer forma Você e eu Aceitando ou não O reinado dEle A grandeza dEle Na nossa vida Se Ele tirar esse Oxigênio seu Você vai morrer Na mesma hora Se Ele deixar Se Ele fizer com que a chuva Não caia Se Ele fizer com que o sol Pare de brilhar Nós vamos deixar de existir Isso mostra a grandeza De um Deus Todo-Poderoso Que eu aceitando ou não Ele é grande Mas a nossa escolha O nosso direito de escolha Será que Ele é grande Na minha vida Será que Ele é o rei Na minha vida Será que a vontade Dele Está se cumprindo em mim Eu estou permitindo isso Então eu quero pegar Esses três pontos aqui Amém Porque É impossível Que essas profecias Que eu citei aqui Não se cumpram Elas vão se cumprir Talvez ela não vai se cumprir Na minha vida E na sua vida Porque você não vai querer Porque Deus Ele te deu o direito De querer ou não Mas que ela vai se cumprir E muitas outras pessoas vai Talvez não se cumpra em mim Mas vai se cumprir em alguém Alguém vai deixar Deus ser grande Na vida dele Alguém vai deixar Deus ser grande Na família dele E alguém vai fazer Com que Deus seja grande Na sua igreja Amém Isso vai acontecer Mas O que eu quero dizer é Por que você não deixar Isso acontecer com você Aqui E agora É o que eu quero O ponto O segundo ponto É esse que eu quero Então João Capítulo 3 Versículo 30 Convém Que ele cresça E eu Diminua Porque eu não falei Que o segundo ponto É isso aqui Você Sua família E a igreja Esse é o segundo ponto Que eu quero Ilustrar aqui Trazer pra nós Então convém que ele cresça Nós temos que começar A permitir Que o Senhor Seja grande Em minha vida Porque quando João citou Esse texto aqui João Batista Que citou Ele não estava falando Da grandeza De Deus Porque ele já sabia Como bom Judeu Ele já sabia Que o Senhor Deus O Criador Dos céus e da terra O Todo Poderoso É grande Ninguém pode impedir Os seus planos Os seus sonhos Os seus projetos Ninguém pode deter A sua mão poderosa Porque ele é O Deus Todo Poderoso Ele é o Grande Senhor Grande É O Senhor Então ele sabia disso Mas aí ele vem E fala Convém que ele cresça E eu diminua Ele estava se referindo Ao eu dele Eu estou aqui Para fazer Deus Crescer na minha vida Eu estou aqui Para fazer Deus Crescer na circunstância Eu estou aqui Para fazer Deus Crescer na minha casa Na minha família Na minha congregação Na minha sociedade Porque convém Convém que ele Cresça Não é porque Ele não é grande É porque nós Seres humanos Estamos fazendo Deus Como se fosse Pequeno Como se ele não Tivesse poder Como se ele não Tivesse domínio Nas circunstâncias Como se ele não fosse O Senhor O Rei dos Reis Nós Pensamos assim De Deus Ele não é grande Então ele estava Referindo a isso Olha Convém que ele cresça E eu Diminua E ele vai nos dar Mais uma lição Aqui acima Ele vem dissertando E falando Como que nós vamos fazer O Senhor crescer Na nossa vida Como que nós vamos fazer Jesus Crescer Na nossa vida No nosso ego No nosso eu Primeiro falando De eu Depois da família E depois da igreja Como que nós vamos fazer Isso? Olha só Olha o versículo 29 A primeira receita O que tem a noiva É O Noivo Amém? Ouvindo O amigo do noivo Que está presente E o ouve Muito se regozija Por causa da voz Do noivo Pois essa alegria Já se cumpriu em mim Primeira coisa Ouvir A voz Do noivo Nós temos que parar Para ouvir O que Jesus tem para falar A nossa nação Quando se fala A respeito de Jesus As pessoas Acham interessante Porque é considerado Um país cristão Opa Jesus Tanto é que Todas as seitas Se tiver exceção De uma ou outra Que estão inseridas Na nossa nação Elas descobriram Que precisam Falar de Jesus Nem que seja Falar um pouquinho Nem que seja Colocar o nome dele Um pouquinho Todas as seitas Porque elas não cresciam Então elas repararam Nisso Nós vamos falar de Jesus Pelo menos um pouquinho Não vamos pegar Doutrina dele A Bíblia Tudo não Vamos só citar O nome dele um pouquinho Falar um pouquinho Só de Jesus Isso ali se tornou suficiente Para virar um problema Porque aí as pessoas Acabaram abraçando A mentira Achando Que é Verdade Ah, porque Usam um pouquinho O nome de Jesus E isso confunde O brasileiro Mas se você Como um bom brasileiro Se considera cristão A primeira coisa Que você tem que fazer É ouvir O que Jesus Tem para falar Não é o que Ser humano A, B ou C Ou seita Ou religião Ó, B ou C Você tem que ouvir O que Jesus Está falando Porque Jesus Que isso fala Será que aquele Que criou a boca Não fala? Será que aquele Que criou os seus olhos Não enxerga? Ele fala muito mais Do que a gente A voz dele Envolve toda a terra A voz dele É como a voz De muitas águas Diz a palavra do Senhor Isso significa Que ela vai Para todos os lados Ninguém pode deter A voz de Deus E a voz dele É muito mais Do que esse som Esse som assim Sonoro Que a gente escuta A forma de Deus Falar Vai muito além De barulho Deu para você entender isso? Ou só Às vezes quem mexe Com som Com música Vai entender Quem mexe com som E música Vai entender O que eu estou Querendo falar É muito mais Do que barulho Quando Deus fala Ele transmite Graça Ele transmite A mensagem dele É muito maior Então O próprio João Falou que Olha O amigo do noivo Que está presente O ouve O noivo É Jesus Ele estava falando Que o noivo É Jesus Ele o ouve E muito se alegra Com a voz Do noivo Nós temos que correr Atrás da voz De Jesus Como Maria Quando Jesus Entrava na casa dela Ela parava tudo Para ouvir Jesus falando Você está parando Tudo agora Você está parando O que você acha O que você pensa O que você fez hoje O que você vai fazer Daqui a pouco O que você tem que fazer amanhã Para ouvir O que o Espírito Santo Diz às igrejas Porque quem está falando Com você Que é ser humano Mas eu não tenho Condição de alcançar Lá no seu interior O seu espírito Se o seu espírito Está ardendo É porque quem está Falando com você É Jesus Os discípulos de Emmaus Eles falaram assim Acaso o nosso coração Não ardia Quando ele expunha As escrituras Pelo caminho Então Jesus Cristo Ele fala O seu coração Vai arder E ele fala Das escrituras Ele pode usar Minha vida Pode usar a vida De qualquer outro Deus fala Então nós temos Que correr atrás Daquilo que Deus fala Porque não existe Voz mais importante Não existe Mensagem mais importante Não existe Mensagem mais poderosa Mais gloriosa Não existe Mensagem mais verdadeira E pura Do que aquilo Que Jesus fala Quando ele fala Tudo acontece Porque a palavra dele É poderosa O reino de Deus Não consiste em palavras Ficar falando 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 Consiste em uma palavra De poder Ele fala Haja luz E a luz E a luz Vai passar a existir Porque O que ele fala É importante Nós temos que parar De dar importância Pensa para você ver A maioria Das suas lutas Dos seus problemas Daquilo que te destrói É o que o ser humano Falou Ou está falando É verdade ou não? A gente preocupa muito Com a voz do ser humano O que o ser humano está falando O que o ser humano está pensando A gente considera muito importante Não é assim? Ah, quando um pai Uma mãe fala Uma esposa Um marido Um filho Não é muito importante Para mim A gente considera importante Mas nós precisamos considerar Importante Aquilo que João falou Olha Eu ouvi a voz do noivo Convém que ele cresça Para você Deixar Deus Crescer na sua vida Você precisa Parar para ouvir Só uma voz É só uma voz Que você tem que ouvir Ah Gustavo Então eu não vou ouvir Mais ninguém falando Você vai ouvir Mas se aquela pessoa Estiver falando algo Que não é de Deus Você não deve ouvir Simples assim Um exemplo Do próprio Pedro Que era um amigo íntimo De Jesus Amigo de Jesus Ele vira para Jesus E fala Jesus Você não vai morrer Numa cruz Tem misericórdia De ti mesmo Jesus fala Que você arreda Satanás Porque você cogita Das coisas dos homens E não das de Deus Ele repreendeu Pedro Será que eu e você Estamos tendo Essa ousadia De repreender Uma pessoa Quando ela fala Daquilo que não é De Deus para nós Ou nós estamos Ah não Essa pessoa Eu não estou falando Que você vai falar Que a pessoa Também chutar Dá um tapa Na galera Satanás Sai para lá Dos infernos Não é isso Que eu estou falando Mas para você Você aceita aquela palavra Como verdade Ou você está A voz do noivo Você está correndo Atrás da voz Do noivo Que é Jesus Essa voz É maravilhosa Ela estonda Como um trovão É essa voz Que nós temos Que ouvir Essa mensagem A mensagem Da cruz Que é loucura Para os que se perdem O evangelho Mas para você Que está aqui hoje Que crê É o poder de Deus Amém Então esse é o primeiro ponto Olha o outro ponto Fazer morrer a sua natureza Colossenses capítulo 3 Versículo 5 Faça pois morrer A sua natureza Terrena Prostituição Impureza Paixão lasciva Idolatria Feitiçaria Inimizar Não sei se é isso mesmo A vareza Que é a idolatria Agora olha no versículo 25 Ora Entre os discípulos de João E um judeu Suscitou uma contenda Com respeito A purificação Olha a contenda O discípulo de João Começou a contender Com um judeu lá Estavam contendendo Porque Jesus Cristo Estava batizando também Esse Jesus está batizando Quem batiza Quem não batiza E João Batista Vai dar para nós aqui Uma lição No 26 E foram ter com João E lhe disseram Mestre Aquele que estava contigo Além do Jordão Que era Jesus Do qual tem dado testemunho Esse está batizando E todos lhe saem Ao encontro Aí João Batista Vai dar a gente Um ensinamento aqui Muito importante Olha Respondeu João O homem não pode receber Coisa alguma Se do céu Não lhe for dado Vocês estão contendendo aí? Lá em Tiago Está escrito assim Abre lá Tiago capítulo 1 Versículo 4 Marca aí tá Tiago Capítulo 1 Ó Capítulo 4 Versículo 1 De onde procedem Guerras e contendas Que há entre vós De onde Se não dos prazeres Que militam Na vossa carne Então que esses homens Estavam contendendo Toda contenda que existe É por causa dos prazeres Que militam na nossa carne E aqui João Batista Deu um ensinamento Para nós Olha O homem não pode ter nada Eu vou ficar contendendo Convém que ele cresça mesmo Tomara que todos Os meus discípulos João Batista falando Passe para Jesus E ele não só Ele falou aquilo Mas ele provou Porque dois discípulos dele Foram para Jesus Ele estava em companhia De dois discípulos dele só Ele viu Jesus passar Ele falou assim Ó Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Os dois discípulos Falam assim Ó João Então nós estamos seguindo O cara errado Não sei não Largaram João na hora E foram atrás de Jesus Você acha que João Ficou chateado? Claro que não Sabe por quê? Porque ele aprendeu Que só Jesus Cristo Ele é o Senhor grande Ele aprendeu Que não adianta Não é seguir eu não Nós estamos aqui Para você seguir Igreja Ebenezer Para você seguir Ser uma não É para você seguir O único e verdadeiro Senhor soberano Grande e poderoso Jesus É ele que nós estamos Falando para você seguir Olha Você não vai ouvir isso Em lugar nenhum Isso que eu falei aqui agora Você não vai ouvir isso Em lugar nenhum Alguém apontando só para ele Ele é o Senhor Não é para você seguir a gente Não é para você fazer a nossa vontade Não é para você seguir a nossa cabeça Mas é para seguir ele Você não vai ouvir isso Em lugar nenhum Você não vai ouvir Nenhuma seita Nenhuma religião Ninguém Ninguém Nenhum pensador Falar isso Olha Ele é grande Ele é poderoso Ele é o Senhor Só quem fala isso É quem está servindo a ele Amém? Então João Batista O que ele fez? É ele mesmo Meu discípulo Pode ir para lá Vocês acham que eu estou com invejinha Porque ele está batizando também? Vocês acham que eu estou com invejinha? Porque João conquistou Uma grande multidão Irmãos Vinha ter com ele Toda a Judéia Circunviziança Todos os povos ali da época Foi lá batizar Ele poderia ficar com invejinha? Não É ele aí Eu não sou digno nem de Desatar-lhes as correias das sandálias Nem dobrar o meu joelho diante dele Eu sou digno Ele está falando de adoração Ele sabia quem era Jesus O Rei da Glória Que era Deus Ele sabia Amém? Então está aí Ele não tinha esse problema com ele não Eu acho interessante Mas como é que ele deu na testa? Acabou com o problema na hora Ah João Então o cara lá está fazendo igual Nossa Isso mesmo É isso mesmo Acabou com o problema Acabou com a contenda Porque a pessoa que quer ser grande E não quer Tornar Jesus grande Dá problema Dá contenda Dá briga Ah eu que quero tocar Eu que quero cantar É porque você quer ser grande Eu que quero pregar pastor É porque você quer ser grande Mas o dia que você fala assim Eu quero que ele seja grande Acabou irmão Não vai ter contenda Não tem briga Eu fico de olho Às vezes quando tem um Um grupinho Às vezes contendendo com o outro Pro bobeirinho Eu falo assim Ih a pessoa está querendo ser grande Está pensando nele Não está pensando no mestre Não está pensando no senhor Não está pensando em engrandecer o nome dele Não está pensando Convém que ele cresça E eu diminua Está pensando em ele ser grande Eu não falo nada não Pastor ali também Às vezes não Deixa a pessoa Mas está na cara Está escrito aqui na testa Assim Eu quero ser grande Eu quero aparecer Está escrito Na testa da pessoa Se você tem isso aí irmão O que eu posso fazer? É orar Amém? O outro aqui olha No versículo 29 Essa água é de agora? Não sei Olha o versículo 29 Vamos lá de novo nele Ele falou assim Olha O que tem a noiva É o noivo Nada trouxemos para o mundo Irmão E nada vamos levar dele Não João Batista Ele falou assim É Que é isso Porque ele falou isso aqui O que tem a noiva é o noivo Ele estava se referindo ao seguinte Os meus discípulos Vocês são a noiva de Cristo Eu ganhei você Isso foi para Jesus E ele é o noivo E você é a noiva Quem que tem que casar? Não é o noivo com a noiva? Então é isso mesmo O que tem a noiva é o noivo Eu não sou dono de nada Eu não mando ninguém Eu não domino ninguém não Irmão Quem sou eu? O salmista Davi vai falar Lá no salmo 48 Ele vai falar assim Olha Eu sou um pobre E necessitado O homem rico Irmão Tinha tudo Era rei de Israel Além de ser rei de Israel Pensa Além de ser rico Ele sabia que a nação judaica Era a portadora Aquilo que tinha tudo de Deus na mão Ele era rei daquela nação E ele vira e fala Seu Deus Eu sou pobre E necessitado Eu não tenho nada A não ser o Senhor Nós somos pobres Mas possuindo tudo Nada tendo Mas possuindo tudo Está escrito em 2 Coríntios Isso eu anotei 2 Coríntios capítulo 6 Versículo 10 Nada tendo Mas possuindo tudo Porque se Deus é grande Na sua vida Tudo você possui Tudo é seu Você é dele Ele é seu Eu sou do meu amado E ele é meu Jesus é meu A igreja é minha As coisas de Deus são minhas Porque eu sou filho do rei Sim Por causa dele em mim Não é porque eu tenho alguma coisa Não Porque se de mim procede Alguma coisa boa Não Não é porque ele é bom em mim Amém? Esse é um outro Um outro aqui Que diz o versículo assim Alegrei-me Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Ou Alegrai-vos No Senhor Aí João Batista Falou assim Olha esta alegria Já se cumpriu em mim Você quer fazer Deus grande na sua vida? A sua alegria A minha alegria Tem que estar nesses dois pontos aqui A alegria do Senhor É a minha força Eu alegro é nele E alegro quando me disseram Vamos a casa do Senhor A minha alegria está na presença do Deus de Israel Está na presença dos irmãos que servem a esse Deus Que anunciam a esse Deus Que vivem para esse Deus Essa é a sua alegria? Essa é a minha alegria? Porque você está fazendo o Senhor grande na sua vida Essa tem que ser a nossa alegria Amém? Agora na sua família Eu falei em você agora na sua família Interessante que a família é só depois Que você fala assim Eu Eu E a minha casa Eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Crê no Senhor Jesus Tu E será salvo Tu E a tua casa Então você primeiro tem que pensar em você Que é o que eu citei acima Convém que ele cresça E eu diminua Aí irmãos Inevitavelmente Guarda isso Inevitavelmente A sua casa será alcançada A sua família será uma bênção Os seus filhos serão poderosos nessa terra Não poder requisitivo Mas poderosos Porque o diabo não poderá dominá-los O diabo domina este mundo tenebroso Mas sobre você A sua família Os seus filhos O diabo não pode dominar Isso é ser poderoso ou não? Você pode chegar Dinheiro que você quiser Na cara do diabo Ele vai continuar pisando na sua família E em você Mas se você falasse Olha Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas eu tenho Jesus Cristo O Rei da Glória O Grande e Poderoso Eu Sou O diabo tem que correr Não tem dinheiro que paga Então irmãos Depois de você A sua família Então nós temos que analisar Irmãos Não é colocar um adesivo no carro Minha casa é veneno do Senhor Colocar um adesivo no carro Isso não adianta Você tem que ver se você realmente é Se você está dando um bom testemunho Dentro de casa Se você É uma pessoa que vive reclamando Para Para de reclamar Para de murmurar Dentro de casa Senão a sua família não vai converter Porque crer no Senhor Jesus Irmãos É a mesma coisa Eu virar para você e falar assim Olha Quando você sair Daqui hoje Não passa naquela outra rua ali Porque tem um leão lá Que ele vai te matar Você acredita? Aí você fala assim Claro que eu acredito Meu irmão Amado Você Falou Eu acredito Aí você sai daqui Você passa Você acreditou? Sim ou não? Claro que não acreditou Se você acredita Você não passa Então é o que Deus Está falando comigo Com você Olha Crer no Senhor Jesus Crer na sua palavra Naquilo que ele ensina Naquilo que ele fala Será salvo Tu E a tua casa A Bíblia tem receita Para tudo Tem receita Para como você vai ganhar A sua família A pessoa fica agarrada Nessa profecia Crer no Senhor Jesus Será salvo Tu e tua casa Crer no Senhor Jesus Será minha casa Será minha casa E fica repetindo isso Não adianta repetir Opa Se Jesus falou Eu acreditando nele Minha família vai ser salva Então Jesus Como que eu vou fazer? Como é que o Senhor Estou falando comigo? A pessoa murmura Reclama Não é alegre Não tem alegria De viver com Jesus Você acha que a sua família Vai olhar para você E falar assim Eu quero ser feliz Com esse cara Nunca fez idade dele Entendeu? Eu peguei meu irmão Sim, o Gabriel Eu vim para a igreja Converti primeiro que ele A gente tinha uma amizade Falei assim Eu vou pegar ele hoje Aí eu cheguei triste no lugar Eu falei Ele é muito Entrão, né? Acostei assim Fiz a cara triste Aí ele chegou perto de mim E aí? Ele sabe Eu já estava me criticando Eu estava na igreja Por que você está triste assim? Eu virei para ele Falei assim A alegria do cristão Não está no rosto Está no coração Irmão Até hoje eu lembro Diz e fala disso Não, Gustavo Foi tomar um soco Aí eu vi Ali você me chamou a atenção Eu comecei a ver O que era ser alegre de verdade A alegria do Senhor Na nossa vida É a nossa força Qual que é a sua alegria? Você tem estampado essa alegria Para as pessoas na sua casa? Não, no rosto Às vezes pode passar Um momento difícil Mas a pessoa vai ver Se você é forte Se você está lutando Se você continua perseverando Se você tem palavra de vida Ela vai perceber Que meio às lutas E às angústias Às adversidades E tristezas Você tem um Deus Que está a seu favor Irmão, não existe ninguém Que possa resistir A esse poder A essa graça Que Deus usa você Não tem ninguém, irmão Por isso Por isso Crer no Senhor Será salvo tu E a tua casa Eu vou fazer uma pergunta Fica no ar Não precisa responder Porque também não tem como responder Não, o tanto de gente está aqui Você sabe Como proceder Com a sua família? Você sabe como proceder Com a sua esposa? A esposa sabe como proceder Com o marido? Sabe proceder como filho? Sabe? A doutrina de Cristo ensina Se você não está sabendo E escola bíblica Não é dominical não Porque aqui no domingo Não tem escola Escola bíblica, irmão Ler bíblia Ser pastoreado Ué Se não, irmão Vai ser salvo só tu E olhe lá Se não crer no Senhor Jesus Será salvo só tu E olhe lá Com muita luta E dificuldade ainda Passando Devendo todo mundo Os filhos Tudo Bagunceiro Não sabe Ter um domínio Não sabe usar nada Não sabe nada Estou pulando aqui Grava para você Está? Está em Atos 16, 31 O crer no Senhor Jesus Será salvo Agora na igreja Lá em Efésios Capítulo 1 Versículo 19 Amém, irmãos? A gente precisa transmitir graça Quando falam, né, irmão? Porque às vezes a gente fala Um negócio meio pesado Aí É só você rir um pouquinho A pessoa Apanhei, mas Foi bom Ninguém está aqui Para te condenar, irmãos Eu nem sei da sua vida Qualquer semelhança É mera coincidência Capítulo Efésios 1, 19 Olha só Deixa eu ver se é isso mesmo É O qual A suprema Grandeza Do seu poder Para com Os que cremos Segundo a eficácia Da força Do seu poder Olha O versículo 22 E pôs todas as coisas Debaixo dos pés E para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu A igreja A qual é o seu corpo A plenitude Daquele que a tudo enche Em todas As Coisas Irmãos A solução Está Na Igreja Tá Que é isso, Gustavo? A solução está em Jesus Se você pensou isso aí agora Você acabou de jogar fora Tudo que eu preguei até aqui É como se você não tivesse Nem prestado atenção Às vezes Você prestou atenção Do lado aqui pra frente Eu cansei de falar Que é Jesus, irmãos Mas ele mesmo disse Pôs todas as coisas Debaixo dos pés Para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu à igreja A igreja Tem que fazer Jesus Ser grande No meio dela Mas tem o processo Você primeiro A sua família E a igreja Esse é o processo Você primeiro A sua família E a igreja Tem pessoa Que às vezes Quer evangelizar Os outros Eu vou evangelizar Eu vou pregar Eu vou Não evangelizou Nem dentro de casa Irmãos O primeiro lugar Que eu preguei O primeiro lugar Que eu cantei Que às vezes A gente canta Foi dentro de casa Eles passaram raiva Coitado Foi dentro de casa Eu já estava Convertido Então eles Teve que culturar Tocando violão Até de madrugada Treinando Para pegar a música Da igreja Nossa Tem que pegar essa música O que o irmão Mário Vai pensar Se eu não pegar Tem que pegar Aquela né Pregar irmão Primeira vez que eu preguei Foi dentro da igreja Não sabia nada Peguei a Bíblia Comecei a falar uns treinos E o pessoal ficou assim Nossa Era só três Então vamos escutar O que eu tenho para falar Mas é É dentro de casa Primeiro Você testemunha Cristo Você vive Cristo Ela está contendendo Dentro de casa Irmão Vai ter problema É dentro de casa Para você trazer isso Para a igreja Irmão Ah eu vou ser missionário Lá no Afeganistão Vai morrer lá E olha lá Se ganha uma alma E olha lá Se ganhar uma Se ganhar uma Ainda está bom Porque a Bíblia fala Uma alma vale mais Que o Monteiro Está escrito isso na Bíblia É o conjunto de versículos Que faz a gente pensar nisso Mas não está escrito desse jeito Não Mas dá a entender Então se for lá Ganhar uma alma Ainda vai né irmão Mas você acha que Deus Vai arrancar euzinho aqui Para pregar no Afeganistão Para morrer lá irmão Para não ganhar nem uma alma Sequer Não dar testemunho Para ninguém Não fazer nada Você está indo Eu estou indo Para a minha conta Vamos aprender Dentro de casa Primeiro Vamos aprender Comer um quilo de sal Com a família Com a igreja irmão Ser humano Um bate no outro Vai ter um probleminha O outro Um vai ajudando o outro O ferro se afia Com o ferro Está escrito Assim o homem Ao seu amigo Ao seu irmão É assim que a gente afia Um ao outro A pessoa foge disso Na mocidade Irmão Eu glorifico a Deus Que desde que eu converti Até o dia Que eu fiquei Um pouquinho mais velho Eu fui E quentei Culto de mocidade A porca Tossia o rabo mesmo Você tinha que Turar os irmãos Mesmo Porque é um lugar Você convive mais Todo dia quer sair Todo dia quer fazer uma coisa É ali irmão Eu aprendi muito Junto É assim que a gente aprende Mas a pessoa não quer isso Ah eu não vou mexer com isso não Porque dói Claro que dói irmão Está te arrancando uma lasca De você Vai doer mesmo Mas eu vou falar com você Você vai sair rindo Doeu Mas foi bom Porque agora eu estou afiadinho Como um machado Para cortar Como uma espada Desembaiada Como uma pedra Para bater na cabeça Do gigante Eu não tenho uma esquina Eu fui afiado No ribeiro de Deus Pelo Espírito Santo Que são as águas Pelos meus irmãos Que são as outras pedras Eu estou preparado Para toda boa obra Nós não podemos fugir Você é covarde Eu vou para o Eu já vi gente Falando assim Eu vou pregar lá Para fugir irmão Não é esse negócio de igreja Não é comigo não É um negócio missionário Onde é que tirou isso na Bíblia Não tem isso na Bíblia não Tem Paulo foi missionário Paulo foi missionário Depois de muitos anos Que ele congregou em Antioquia É só ler É só vir no estudo bíblico Irmão Deus não tem Coisa errada não Com ele é reto As coisas de Deus são sérias Então nós precisamos Estar Glorificando Engredecendo A Deus Na igreja Para a gente não perder esse alvo Porque Jesus Cristo Se tornando grande Aí ele vai te coordenar Ele vai te guiar Para pegar no Feganistão Você vai ganhar um milhão de almas Depois eles vão te enforcar lá E quando eles te enforcar Você vai ganhar mais um milhão Porque Deus ele é fiel Quando a gente faz as coisas De forma fiel Quando nós fazemos as coisas certas Convém que ele cresça E eu diminua Convém que ele cresça Na sua vida Na minha vida Convém que ele cresça Lá dentro da minha casa Convém que ele cresça Na minha igreja Para que ele possa ser glorificado Em todos os cantos Dessa terra E ele vai ser glorificado Pela sua vida Em Atos capítulo 2 Versículo 42 Eu vou terminar Atos 2 42 Uma pinceladinha aqui A respeito da congregação E da igreja Olha só É isso não Irmãos 2 42 E perseveravam Os irmãos Estou falando da igreja Na doutrina dos apóstolos Qual doutrina aí? Qual ensinamento? Doutrina é isso Irmão Que ensinamento Você está tendo E na comunhão Você está Comunhão Você está perseverando Na doutrina E na comunhão Com os irmãos? Dou o que doer Custo o que custar Ah, mas esse irmão Me magoou Glorifica a Deus A Bíblia diz assim Fira-me o justo Isso vai ser uma honra Para mim No partir do pão Nas orações Em cada alma Havia temor Isso eu estou falando Lá na igreja primitiva E muitos prodígios E sinais Eram feitos por intermédio Dos apóstolos Todos os que creram Estavam juntos E tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades E bem distribuíam o produto Entre todos À medida que cada um tinha necessidade Vende tudo aí Aqui está falando de necessidade Irmãos Aqui nosso meio Não pode ter uma pessoa necessitada não Amém? Agora Cuidado com o aproveitador Necessitado é uma coisa Aproveitador é outra A Bíblia fala A Bíblia fala necessitado Então se você estiver passando necessidade Aqui na igreja Pode vir aqui Pode procurar o pastor Zé Ricardo Ele não vai só orar para você não Irmão Nós vamos providenciar Tem o pastor Kit Nós vamos providenciar Tem irmãos aí Que às vezes fica de prontidão O que está precisando Mas pensar que todo mundo é bobo Não é não Irmãos Somos com singileza De coração Louvando A Deus E contando com a simpatia Do povo Se você fizer isso Se você louvar a Deus Se você seguir esse processo aqui Irmãos Engrandecer ao Senhor Na congregação Olha só O povo de Brumadinho Porque eu estou falando para a igreja local Não estou falando para a igreja terreno Às vezes pode ter alguém ouvindo Não sei se está funcionando ali Não sei se você quiser falar para alguém Aí ele aplica isso lá onde é que ele está Eu estou falando daqui Agora Na sua vida Na sua família E nesta igreja Se nós fizermos isso Como tem sido feito Mas eu convido a você A fazer parte disso Eu convido a você A entrar nisso Que você também Vai receber uma glória Que Deus vai derramar na sua vida Eu convido a você a fazer parte Isso vai cumprir Isso está cumprindo na nossa igreja A simpatia do povo O povo de Brumadinho Vai ficar simpático com você Você fala, não A igreja Ebenezer É uma igreja de Deus Eles são diferentes Eu quero o Deus daquela igreja Eu quero o Deus daquele irmão Eu quero o Deus daquela família Eu quero o Deus daquele pastor Daquele obreiro Daquela missionária Daquele missionário Eu quero o Deus dessa obra Porque esse é o verdadeiro Grande Deus Eu convido a você Fique sobre os seus pés Para que Deus tem que crescer na sua vida Meu irmão? Para que? Ah, Gustavo, muito bonito Mas para que eu vou querer Deus crescer na minha vida? Sabe para quê? Para que as trevas se dissipem E a verdadeira luz chegue Para que a guerra acabe E a paz reine na sua vida Na sua família É para isso É para que a morte saia E a vida chegue É para que Deus Seja tudo na sua vida E faça você Ser mais Que vencedor Em Cristo Jesus Fecha os seus olhos Fala com ele Jesus Eu quero Eu preciso disso aí Eu não sei se eu falei bem Se eu falei bonito Mas eu falei o que a palavra diz O que importa É você fazer isso O que convém para você É Jesus crescer na sua vida E você Você diminuir Eu aprendi tantas coisas Que estão na minha vida Não tem problema Quem está chamando você É fiel Poderoso Grande Para levar você Muito mais além Do que você chegou até agora Quem está chamando você É o rei da glória O senhor dos senhores Aquele que não falhou E não falhará Aquele que a morte Não pode detê-lo Quem está chamando você É Jesus O filho do Deus vivo O rei da glória O senhor Dos senhores Que criou todas as coisas Ele é grande Ele é poderoso Mas ele quer ser grande Ele quer ser poderoso Na sua vida Na sua família E nesta igreja Ele é que está te convidando Ah eu aprendi muita coisa já Larga tudo Faça como o Levi Mateus Jesus só virou para ele E falou assim Olha só o que Jesus falou Com aquele homem Segue-me Jesus não falou mais nada Com ele Só falou assim Segue-me Aquele homem tinha dinheiro Tinha status Fama Poder Mateus Mateus não era qualquer um Ele era cobrador de impostos Do imperador Bem conceituado na sua nação Embora o povo não gostava dele Porque ele era reputado como ladrão Mas ele tinha fama As pessoas às vezes não ligam para isso Ah não tem problema Eu sou ladrão Eu roubo Mas todo mundo gosta de mim Eu sou milionário Eu sou um político Bem conceituado Um ator Famoso Ninguém está ligando Se o cara está roubando É famoso É poderoso E esse era Mateus Jesus só falou com ele Segue-me Quem está falando com você Nessa noite É o Espírito Santo Segue-me Larga tudo Como Mateus fez Ele largou tudo Ele largou tudo Ele largou até a banca de cobrador Ele largou tudo E foi atrás Do autor da vida Que é Jesus De Nazaré Quem está te chamando É ele Fecha os seus olhos Vamos orar Em nome de Jesus Meu pai Eu sei que muitas vezes Meu pai Nós não temos força Para prosseguir Não temos força Para fazer o Senhor Crescer na nossa vida Meu pai Mas eu peço ao Senhor Nos dê força Meu pai Faça com que essa palavra Se cumpra na nossa vida Na nossa família Meu pai Na nossa casa Talvez Meu pai Nós não temos estratégia Talvez você Que está me ouvindo Não tem estratégia Não sabe nem Por onde começar Falo com você Começa ouvindo A voz do noivo Começa ouvindo O que Jesus Está falando com você agora Começa a fazer Aquilo que Ele Está te aconselhando A fazer Meu filho Faça assim Você vai ter Vida Vitoriosa Começa a fazer Por pouco Não precisa Preocupar com muita coisa Começa a fazer Nem que seja um pouco A interceder Pela sua casa Ter uma vida De oração Pelos seus Fala com Ele Oh Jesus Fala com Ele agora Jesus Me ajuda Eu quero ser Uma nova pessoa Eu quero ser Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Não importa Se você já está Na igreja Há muito tempo Eu convido a você Não a estar na igreja Eu convido a você A ser 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 A igreja Do Deus vivo Fala com Ele Jesus Eu quero deixar Tudo para te seguir Me dá uma palavra De vitória Me dá força Me dá ânimo Em nome de Jesus Meu Pai Fortalece vidas Aqui nesta noite Meu Pai Pessoas Meu Pai Que já estão Desanimadas Pessoas Que já estão Frustradas Com alguma coisa Que o ser humano Fez Oh Deus O Senhor É poderoso Para renovar As forças O Senhor É poderoso Para mover As circunstâncias O Senhor É poderoso Para quebrar Todas as obras Do Diabo Meu Pai Se não fosse O Senhor Meu Pai Meu Pai Não teríamos Condição Não teríamos Como chegar Na Tua Casa Na Tua Presença Meu Deus Toma vidas Aqui Meu Pai Você que está Cansado Dessa vida Olha Jesus está Chamando É você Você pode Estar cansado Dessa vida Aí Mas agora É o momento De você aproximar Dele Vim de amigo Que está cansado Sobrecarregado Eu vou te aliviar É momento De você buscar Ao Senhor De Deus Crescer A sua vida É momento De você Falar Fala com Ele Jesus Convém que o Senhor Cresça E eu diminua Que os meus Pensamentos Diminuam A minha soberba O meu achismo A minha ideologia Tem que cair Por terra Para que o Senhor Reine Porque o Senhor Vai reinar Irmãos O Senhor Vai reinar A terra Vai ser dominada Pelo seu Grandioso Poder E ninguém Vai poder Deter Mas Ele Quer reinar Na sua vida Aqui E agora Receba o poder Do Espírito Santo Na sua vida Receba a graça De Deus Transformadora Poderosa Em nome De nosso Senhor Jesus Eu repreendo Tudo que está Te travando Impedindo você De dar fruto Impedindo você De caminhar Seja quebrado Anulado Desfeito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala com Ele Senhor Cresça na minha vida Cresça na minha vida Eu quero diminuir Eu quero diminuir Eu quero diminuir Aleluias A sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todo Cante que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Aleluia E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todo Cante mais uma vez Cante mais uma vez Que ele cresça Que eu diminua Ele apareça Ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Glórias a Deus Amém? Deus abençoe Sua vida Amém? Pastor Aleluias Aleluia Aleluia Nosso irmão secretário Leandro Tem algum aviso aí? Aleluia Que Deus continue E aí E aí